Antes dos meus 25 anos, eu não caso de jeito nenhum. Por quê? Porque a vida foi feita pra viver. Se você se casa, começam as obrigações. Depende. Se você tiver um bom marido que te ajude, tudo fica mais fácil. Meu pai sempre ajuda minha mãe. O meu também. Pra casar, a gente tem que esperar o amor certo aparecer. Eu não. Quando eu for me casar, vou escolher um homem bem sucedido com uma boa carreira. Isso é tão antirromântico.